Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o cameraman e eu tô aqui na casa da Dona Maria, na geladeira Dona Maria. Aproveitando, dê um like aí, tá gente? Dá um like, se inscreve, fortalece o canal Dona Maria. E vamos lá, qual é a situação? Sobrou açaí ontem, né? Sobrou açaí ontem e a Dona Maria decidiu fazer três chopes, né? Eu não sei como é na cidade de vocês, se é chope, tem vários nomes. Aqui é chope. Eu sei que em alguns lugares chope é cerveja, mas não é cerveja não, tá? Abri aqui o congelador. Tá aqui, ó. Eu não gosto de açaí. I not degust a açaí. Porém, eu vou experimentar aqui. Ela falou que colocou açúcar. Tá aqui, ó, os choppinhos, ó. Tem três aqui, ó. Tem três chopes. Tá? Vamos experimentar. Olha aqui, tá congelado, né? Ela botou açúcar no saquinho e congelou. Vamos experimentar, ver se tá bom, beleza? Tá aqui os chopes gelados. Vamos lá, gente. Dona Maria me convencendo a tomar açaí agora em formato de... Como é outro nome que dá? Dindim, chup-chup. Bebê. Tá todo mundo resfriado hoje, mas vamos lá. Eu vou comprar tapioca, coco e vou fazer desses sabores. Olha, gente, só tem açúcar, mas tá com uma aparência muito boa. Camerame, experimente. Hum. 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 Bom. Hum. Gelado, né? Não. Tá fumaçando de fogo. É quente. Tá bom, Camerame. Hum. É até que é gostosa. Hum. É bom tudo pra refrescar. Sabia que quando eu era criança, assim, ia pra um colégio lá perto, onde eu morava, aí eu passava numa casa que a gente vendia, era picolé de coco e de açaí. Era naquela forma, assim, de gelo. Eu sempre comprava de açaí. Hum. Lembrança de infância. Nossa, deu dor de cabeça. É fácil de fazer, gente. É só a pessoa não encher muito, aí coloca, assim, o negócio do garfo, aí puxa essa pontinha aqui. Eu sempre fazia muito disso, mas pra vender. Ó, tá vazando. Eu vendia, eu vendia muito. É, tá vazando aqui. Vendia muito isso. Eu fazia de abacate, de maracujá. Nossa. Fica parecendo um sorvetinho, né? É. Ah, eu posso também fazer com leite condensado. Então, ai. Deu até uma dor de cabeça, gente. Tão gelado. Mas tá aqui, gente, ó. Esse que come por aqui, corta aqui, ó. Com a boca ou aqui. Vou por aqui, tá bom? Hum. Quando eu fizer de outro sabor, eu vou mostrar. Hum. É gostoso. Hum. É, dona Maria. Esse aqui até é bozinho, né? Também eu posso fazer para esse. É com farinha em tapioca, leite condensado. Fica tipo sorvete mesmo. Ah, tô tomeando. Pode comer nada aqui, tá, gente? Hum. Olha, gente. A boca da gente fica preta, tá? Hum. Beleza. Então tá, dona Maria. Como sempre, né? Agradecendo o carinho e a atenção de todos os amigos e amigas de todos os países. E gratidão sempre. Valeu, gente. Vou terminar o meu chopp aqui, ó. Hum. Hum. É. Com essa foto dá para comer. Um pouquinho. E outra coisa, fica muito bonito quando tem, assim, vários sabores. No próximo, dona Maria. Falou, Hugo. Vi, gente. Tchau.